Oi, oi! Aqui é a Maíra, esse é mais um vídeo do VEDA e hoje eu vim responder pela última vez perguntas que já me fizeram mil vezes. Bom, gente, eu achei que era necessário fazer um vídeo desse porque mil vezes me perguntam a mesma coisa e eu meio que já cansei de responder, então eu espero que esse vídeo ajude a informar todos caso vocês ainda tenham essas dúvidas. Então vamos começar com a pergunta que eu sou mais bombardeada, acredito que, desde que eu comecei o canal. Você só lê inglês? Ou as variações? Por que você só lê inglês? Caramba, você só lê inglês? Todos os livros que você lê são em inglês? Eu já expliquei isso no meu vídeo em que eu falo sobre tradução eu expliquei por que eu vou ler um livro em inglês. E isso não tem nada a ver com eu achar que todas as traduções em português são ruins ou eu achar que ler inglês é demais ou eu achar que eu só quero falar em inglês e ler em inglês e consumir coisas em inglês ou, sei lá, qualquer outra justificativa. A minha única justificativa para ler livros em inglês é muito simples. Se eu puder ler o original, eu lerei o original. Se eu não consigo ler a língua original do livro, eu lerei em português, uma tradução. Então, se tem muito livro que eu tô lendo que é em inglês, é porque eu estou lendo autores que escrevem em inglês. Se isso é uma coisa boa ou não, aí já é outra discussão. Eu acho, sim, que eu tenho que variar e ler outras coisas de autores que não escrevam só em inglês. Mas os livros que eu tenho em português aqui são de autores japoneses, autores brasileiros, autores franceses, autores colombianos, como o Gabriel Garcia Marques, que, no caso, se eu soubesse ler em espanhol, eu leria em espanhol. Se um dia eu conseguir terminar meu curso de francês, eu lerei em francês. Existem traduções boas, existem traduções ruins, mas sempre são traduções. Sempre vai ter a mão do tradutor, a interpretação do tradutor. E isso pode não fazer diferença nenhuma, mas às vezes pode. Então é isso. Respondida a pergunta? A segunda pergunta que já me fizeram muitas vezes é Quem fez a sua vinheta? Ou você que fez a sua vinheta? Muito legal a sua vinheta, você que fez. Não, gente, quem fez a minha vinheta foi o meu talentoso namorado. Ele é ilustrador e motion designer, então ele trabalha com isso? É isso que ele faz da vida? E eu simplesmente não coloquei o crédito dele pra vinheta porque ele não quis. Agora tem uma pergunta que me fazem muito e que a questão é impossível de responder, que é Esse é fácil de ler em inglês? Pra quem tem um nível intermediário, esse é fácil de ler? Já terminei meu curso. Consigo ler esse livro em inglês? Gente, eu não sei. Primeiro que eu não sou professora de inglês, eu só fiz curso normal, como qualquer pessoa. E o momento eu comecei a ler livros em inglês e fui pegando coisas mais difíceis pra ler. E é isso. Agora, é fácil de ler em inglês? Eu não sei, porque pra mim, eu espero não parecer arrogante falar isso, mas assim, é raro eu encontrar um livro que seja difícil de ler em inglês pra mim. Porque mesmo que você não entenda todas as palavras, agora, no momento que eu tô, agora que eu já li bastante, pra mim é simples como ler a palavra no dicionário. Ah, entendi. Continua a leitura. Eu acho que se eu começar a pegar Shakespeare pra ler, sim, aí eu vou achar muito difícil pra ler. Faz sentido? Então, não, não vou saber se seu nível intermediário é possível ler aquele livro, exatamente porque eu não sou professora, eu não sei se a pessoa no livro intermediário sabe ler. E segundo que eu tenho amigas minhas que terminaram e fizeram curso comigo e não conseguem ler inglês. Assim como eu tenho amigas que aprenderam espanhol sozinha e eu não sei falar nada, sendo que eu aprendi espanhol na escola, sabe? Então é totalmente relativo. Então vocês me desculpem se eu não consigo responder se é fácil ou não, porque eu não tenho como responder isso. Outra pergunta muito frequente é como que você lê tanto? Eu acho que existem algumas explicações pra isso. A primeira é que nem sempre eu leio tanto, às vezes eu faço outras coisas, às vezes eu jogo videogame, eu leio menos, às vezes eu tenho mais vida social, eu leio menos, às vezes eu não tô afim de ler, eu leio menos. A questão é de quando eu tô afim de ler, eu leio, então o tempo livre que eu tenho, eu tô lendo. Eu não tenho televisão em casa, eu só tenho televisão pra Netflix e YouTube, eu não tenho TV aberta, eu não tenho TV a cabo. Então eu não leio TV, eu não uso meu tempo pra ver TV. E eu uso meu tempo pra isso, pra ler. Se eu saio de casa, eu tô ouvindo um audiobook, se eu tenho que esperar qualquer coisa, pra qualquer lugar que eu vou eu levo um livro. Se eu tenho que pegar um transporte, seja qualquer um, eu levo um livro, eu vou tentar ler esse livro. Então eu acho que é basicamente assim que você lê muito. O que não quer dizer nada, não quer dizer que é melhor ou pior de quem vê mais televisão ou de quem joga mais videogame. É só uma escolha de entretenimento. Eu gosto de me entreter com livros, nada de excepcional. Outra pergunta muito frequente, que é, na verdade é uma resposta muito simples, que é onde você compra seus livros em inglês? Amazon! Se eu quero alguma coisa específica, eu compro no Book Depository também. Mas basicamente, 80% das minhas compras é na Amazon.br. E a sexta pergunta é, faz bookshelf tour? Eu já fiz bookshelf tour, eu vou deixar em casa. E a prateleira do Tolkien? Calma, no VEDA vai ter prateleira do Tolkien, combinado? Bom gente, espero então ter respondido as perguntas de vocês, se vocês não tivessem algumas dúvidas. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir. Amanhã tem mais VEDA, então não se esqueça de se inscrever. Uma boa literatura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!